Eu não sei que que história você tem, hein? De Beto Filho, carai! A série de... Você quer do Minecraft, né? Que Minecraft, velho? Minecraft é meu ovo, velho! Puta que pariu! É Mojang, meu ovo! Não gosto de porra nenhuma, não, velho! Eu pensava que você gostava desse jogo, velho! Não, não sou seu filho, não, velho! Seu filho que gosta desse jogo, velho! É, credo! É o Gabriel que gostava, velho! Não lembro o nome do outro, filho! Eu só lembro do Gabriel! E, Alê! Roubei o kill, hein? Falei que ia roubar o kill, hein? Eu nem vi o cara, velho! Ah, Alê! Você tá me tirando, velho? Me chamando de cego, velho! Coloquei ainda pra tá tirando! Guiado! Eu não vou falar nada, velho! Ainda bem que você reconhece, né, seu gay! Ah, gay é tu, velho! Onde você é pra bravo? Eu... Olha o cara, ó! Olha o cara vindo aí, ó! Olha, dois vindo, ó! Ah, tá longe ainda, velho! Tá longe, eu mato daqui, cara, se eu quiser! Bom meio toquinho! Caralho, velho! Tá aqui, pariu! Os negros... Os negros... Mata... Que caralho, meus negrinhos, velho! Pô! Mas... 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 Por que tá tirando em mim, velho? Tá aí, ó! Tá aí, ó! Tá aí, ó! O cara dentro da casa! Ah! O cara... O cara bem fodado lá, velho! Pô! Tava tirando um vagabundo, um meliante, e surgiu outro meliante! Ele tava bem fodado, seu filho da puta! É, seu filho da puta do caralho! Verece morrer! Vou na cola! Vou na cola! Vou na cola! Não vou deixar barato, seu filho da puta, não! Ah! Não deixa barato, não, ali! Esses... Marginal, vagabundo, cara de pau, meliante! Senhor vergonha! Esse foi! Esse foi! Deixa eu vir aqui, ali, na... na... na live aqui! Só pra eu dar uma divulgada, porque eu... Comecei a live aqui e não... Não tô... Não tô sabendo falar! Dois por um! Dois por um! E um por um! Entendeu? Só cair de cara, ó! Só cair de cara, ó! Aqui é o som, velho! A gente mete tiro no inimigo e... ...e... 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 Tá escondendo aí pelo quê? Vai matar! Não, não matei! Eu morri pro lixo, ali! Meu controle tá bem zoado, velho! Meu controle tá uma bosta! Tá uma bosta! Terra é uma loja! Tá ligado! É dígo... Craalho... Eu morri ali! Eu morro ali... Não tenho ilgião! Boa! Temos um contorno que tá uma bosta ali, tá um... um impuno na minha... minha contorno. Ó o L indo pro pau. Matou sozinho. Que dó. Tem um careço. A gente tem um sniper, a arma da roça. Isso! Vai dar uma soldada. Uh! Errou! Vilo! Tá aí que errou? Ei! Ei! Filha da puta de tanque! Vai escolher pela porta. Filha da puta! Pode divulgar a live. Salve Lobo! 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 Grande Lobo! Salve Lobo! 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 Não tem Lobo ainda não! Uh! Foi só uma! O que é que eu faço? Vai caminhar! Vai pra lá! Eu sou uma lucha aérea Feliiiiz! Vai! Vai ali! Canta comigo ali! Iiii! Comendo! Ata a Kizu! Kizu! Praja esquentando! Tem que ir de contra e ir de mim com esta sua posição! Ah eu vou... Ah! Eu não sou acostumado a ser... Erra isso! Ah tá aqui o camper! Vou pegar esse cara! Eu não sou acostumado a errar o tanque! Ou L não cara! Vou pegar esse cara na faca de volta! Ah se vou! Ou no C4! Vou dar o troco pra ele! Tem que estar negativo pra mim mesmo! Eu vou bacalhar com ele! Que filha da puta cara! Tá camperando no meio do mato lá! Que filha da puta cara! Tá camperando no meio do mato lá! Vamos! Viar o tanque! Peguei o tanque! Ai caralho! Filha da puta! Olha aí, esse mapa é hardcore, né, velho? Não. Eu não tô recuperando minha vida, velho. Dessa bosta. Ai, C4 linda. Toma o troquinho pra você, nego, vai. Culpa essa. Atenção. Eu tô divulgando minha live aqui rapidamente, velho. Esse cara que eu matei agora, ou não? Ele tava com a presença da nossa base. Ah, então mereceu morrer, velho. Tô escutando o passo aqui, velho. Bom, eu já divulguei a live. Deixa eu voltar aqui pro chat da live. Beleza. Ok. Bicho! E aí E aí neutralizado Oi no beijo Me respeita vagabundo, tu não conhece minha história, velho. Cuidado por reviver, velho. Oi, velho. Olha, vai vendo isso. Eu tô vendo. O que tem? O que tem? Olha o filho da puta. A SR-378 até eu. Acabamos de neutralizar o objetivo bravo. Tem três caras na Charlie. Tô aqui na Delta, velho. Apagamos os... os caras. O objetivo bravo é o cargo do marcha. Eu tô aqui, eu tô aqui. Objetivo bravo é o cargo do marcha. Objetivo bravo é o cargo do marcha. Objetivo bravo. Objetivo bravo... ele não arrebentou o traque aí ó não é incrível olha eu aqui vi um cara subindo ele está escondido acho que eu também vi eu vi ele no mapa ali ah tu matou já salve porco eu não vou morrer não porco eu não eu não eu não eu não eu não eu não eu vou pegar esse filho da puta eu não eu não eu não eu não eu não eu 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 ai caralho que susto ali, pra dúvida só vem na hora vai o objetivo 10 está sob o nosso controle só vem duas vezes ai mano pois é mano like novo no canal só vem o teste alves bem vindo ai para o canal ai bem vindo ai mano ai 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 o cara está lá na charme ai eu vou pegar ele eu não me chamo o max ai eu achei ele achei ele, achei ele eu não morro não o cara não está me vendo ah pare ele está ele está do lado de vida ai 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 boa boa bichão vei aqui ó não AME não sei vai já É que o Marcos consegue pegar o hélio, velho. É que o Marcos consegue pegar o hélio, velho. É que o Marcos consegue pegar o hélio, velho. É que o Marcos consegue pegar o hélio, velho. É que o Marcos consegue pegar o hélio. É que o Marcos consegue pegar o hélio e o Marcos consegue pegar o hélio. Não, não. Não pode. Vamos fazer destruir ele. Não, cara. Tá louco? Se você usar um esmalte, ele arrebenta mais. Não arrebenta nada, não. Relaxa. Salve Nandera! Salve Emiliano! Eu já vou falar com vocês. Vira Pachali! Vira Pachali! Pachali? Ali ó! Os caras chegando aí ó! Pode descer bala aí ó! Saudades, Vitor! Praja de cima! Boa, Mago! Não é este, pode ter certeza. Se fosse o Tino, a gente ia indo pro pau não, ué! Olha ali! Tá vendo aquele carrinho ali, velho? Ó! Tem uma coisa ali ó! Tá vendo? Tem uma coisa ali lá! Olha lá o cara atrás! Atrás da Kerlin! Olha os sniper ali, colocando ali ó! Ali ó! Vou descontar a lição aqui ó! Tem dois, ó! Tá dando lição, pera aí! Entendo? Esses inimigos! Já vi no morro? É! É! Já me matei o cara aí! Coloca lá ó! Coloca lá! Coloca lá ó! Olha o cara aí ó! Coloca lá ó! Coloca lá ó! Coloca lá ó! Acabou meu munição também. Vamos encher de chumos esses caras ali. Um, dois, três e... Levei de volta. Aguenta, eu tô atirando em nós ali, peraí. Ali, vira, vira, vira pro lado. Da Charlie, no morrinho da Charlie. Vou desfaltar pra você, ó. Olha lá, olha lá. Estou ganhando... Batei, batei. Olha a casa da Charlie, tá cheio de cara. Vai ter uns três negros lá. Esse é o objetivo. Ó, eles estão ali, ó. Enfie a bomba aí nessas casinhas aí. Olha o cara aí, olha os caras aí, ó. Tem três ali, velho. O cara vai fazer a limpa. Olha o pexiga nesse... nesse japa aí. Olha aí. Ah não, tô... Tá com a missão ligada lá, ó. Eu tô, eu tô. Deixa eu pegar... Se eu pegar... Acertei, acertei. Já era pra ele. Já era pra ele. Tchau. Tchau. É Elvis. Ah, Elvis. Olha o tanquinho lá, ó. Na Delta. Apesar de vir alguém na... Na Alpha ali. Não consigo. Ali, ó. Ali, ó. Se você parar ele, acerta ele no esmalte, na teleguiada. Ao leste da sua localização, tem um soldado hostil. Tem que o cara lá capturar a bandeira, um bom voltar pra fora. Tem que o bravo acaba de ser perdido? Não, não dá. Não dá. Tem um prank mirando nós. Na Delta. Na Delta? Aí, ó. Tá espontado aí. Na Delta aí, ó. Esse é nosso objetivo atual. Não, tô vendo. Aí, ó. Se você parar ele, acerta ele no esmalte. Na teleguiada. Ao leste da sua localização, tem um soldado hostil. Só tem que arrebentar ele. Só tem que arrebentar ele. As narões são grandes esquizadas. Tem os controles do clitivo alto. É, vai fugir. Não, eu não, eu não escapa. Eu não escapa. Olha aí, se eu baixar o ar rápido, você pega ele? Não. Não. Não, porque ele vai estar exposto. Nem pensar. Nem pensar. Não consegue tirar rápido. Não dá para ver aqui, velho. Ataque. Deixa eu ver um shot. Não devo acertar o Elen com um. Cara, se eu vou ação, vai afalar outros punks também, ó. Cuidado, cara. Não dá para marcar, cara. Atenção, o objetivo de Charlie está neutralizado. Movendo uma unidade que fica atentada logo ao sul da sua localização. É, nossa, velho. Ali do céu, velho. Atenção, o objetivo de Charlie acaba de ser formado. Que bom. Foi com um pouquinho, velho. Tá foda, né? Gente, vou parar de ler os comentários em um momento. Desce. Salvei o tanque do cara, hein? Salvei o tanque do cara, ó. Fica assim, fica assim. Vira, vira, pula da delta. Eu vou sacanhar aquele cara com a triciclo, ó. Tá aí, soltado. Ih, ali. Ah, como? Como que você tá lá? Tá dando te pega. Eu te pego ainda, mano. Ele tá negativo pra mim, pessoal, aí. Ele também tá negativo, 4 barra 1. Duvido acertar o helicóptero com a lança ganada de novo. É? É. Que lança ganada, velho? Eu tava de RPG? Eu tava de C4. Mas saca, ele tá fudido. Porque ele não pode comigo. Aqui é tanqueiro, pô. O foda é que o cara fez de bag nos dois caras que tem mais raiva pra isso, velho. Eu vou caçar ele na partilha toda, velho. Onde é o tanque? O tanque é uma bola. Ele tá lá na alfa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá aqui. Eu tô dando a volta. Eu tô dando a volta, na volta, na volta. Vamos pegar ele em dois, tá? Desce, desce. Eu já desci ali. Valeu, valeu. Uh, te bag no bicho. Bicho. Vai, cara. É que é de BF, porra. Que é Sons também, né? Mas é o melhor clã da porra. Os clãs é guingadinho. Olha aí. Chegou um cara. Chegou um cara. Chegou? Aonde tá ele? Aonde tá ele? Matei já. Ó, te bag de novo. É? Vai, caça a gente, seu babaca. Isso, bicho. Bicho. Vai te bag em nós pra tu ver. Tu é caçado, velho. Tu vai ser caçado, velho. Ninguém te ama, velho. Nem sua mãe te ama. Deixa eu ver se esse filho da puta é BF. Vê aí que eu te dou cobertura aqui, velho. Cobertura de chocolate, cobertura de morango. Estados Unidos, olha. É noob. É americano, velho. Americano é tudo noob, gringo. Nossa, noob, gringo. Gringo, noob, velho. Agora o cara me deixou com raiva, cara. Vamos buscar ele lá na base. Ah, bora buscar, velho. Eu vou colocar C4 aqui e vou buscar ele. Pô, cara, se vai ver se não. Ele vai vir com o tanque mesmo? Aí, pessoal. Agora a gente tá podendo ler o chat, né? Vamos ver o chat aqui. Novo no canal. Vai morrer então. Salve, Max. Aí sim, vai ter vídeo de 4. Beleza. E... Olá, velho. É zoeira, zoeira. É zoeira, zoeira com o Alessandro. Nosso querido Alê, Alê. É nóis, é nóis, é nóis. Vamos buscar noob. Aprenda a buscar noob na sessão e buscar lá na base. Aprender com Alê. Aprender com Alê, gente. Porque o Alê é o cara, velho. É... Duvido acertar o helicóptero com o negócio. Isso é fácil, né, Alê? Não é fácil pegar o helicóptero com RPG, Alê? É, ué, é, ué. É muito fácil, velho. Vou pegar aquela motinha que tá aqui na banda. Cara, que susto, velho. Que cara espalha aqui, velho. Não dá pra sair aqui, não, velho. Beleza, vamos pegar o motinho aqui, ó. Bora voltar lá pra Alfa. Centralizando o seu objetivo, Charlie. Voltar pra Alfa e coitir. Aê, lixão, lixão, lixão. Mais um morto aqui na base. E tem tanque na Alfa, velho. Tem tanque. Eu buzinei nem Jota, tá ligado? E tem tanque aqui na Alfa. Eu tô indo buscar um aqui, ó. Tá espaltado no mapa. Objetivo Charlie acaba de ser tomado. Piso, tá ligado no tanque. Cadê o cara daqui? Cadê o Noob daqui? O cara foi pegar a Alfa e se fodeu. Porque eu peguei a Alfa e me morro. Ele vai lá pegar a B. Eu vou lá pra B e a gente tá indo. Não, ele tá aqui na Charlie. O tanqueiro? Não, o tanque foi pra B, velho. Tá pegando a B de novo. Mas como eu sou um inclusão pro tanque... Que que eu... Ah, aí sim, velho. Pulou. Pode me parar, ó. Me tem. O tanque me viu, velho. Filha da puta. Ampa no cu do caralho. Opa, 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 opa. Já tinha, velho. Já tinha... É cunho, velho. Já tinha cunho. Aprende a se matar no BF-4. Como o GTA. Tenha só em que vim te pegar. O que é? O objetivo de arremate é neutralizar. Esses caras vão me odiar, cara. Certeza. O Alê caiu, gente. Eu não quero que eu lutei, né? Não. Ih, o cara não aguentou. Não aguentou a pressão, velho. O Max. É, o Alê caiu. O Alê caiu da partida. Alê caiu da partida. Alê caiu da Xbox, na verdade. Ok, ele só ouve o grupo. Então, é. Aí, ele vai fuder aquele L, velho. Eu vou fuder aquele L. Aviso, o Objetivo Alpha foi neutralizado. Eu falei que eu ia fuder aquele L. Eu falei que eu ia fuder aquele L. Eu falei que ele ia fuder aquele L. Olha. Ih, ih. Aparecemos. Vamos aparecer de novo. Ali. Morremos. Ih, hi. Temos quatro ouvintes aqui na rádio Max. Mentira. Rádio não vai, né? Quatro. 4, 4, 4 Fiquei em primeiro lugar Porque o Wally caiu Então eu fiquei o melhor Porque eu era o segundo melhor da partida E o Wally era o primeiro Ah, pois é, não é a vida Pesado Pesado Caí, caí Lubinha caiu Lubinha caiu Eu vou entrar agora na cauda Discorde, discorde, discorde Eu tô ouvindo minha voz aqui, velho Carai Eu quero o torneio de borrada Vai ficar querendo Vai ficar querendo Alan Senhor Alan Alanzoca Vamos entrar aqui na sala de ao vivo Porque a gente tá ao vivo Então a gente vai falar que tá ao vivo Porque A gente tá ao vivo, entendeu Ao vivo Então levanta Nossa, velho Nossa, velho Então levanta, velho Então levanta Porra Eu acho que o ventilador tá ligado Tá ligado O ventilador tá Não tá ligado Tô mano Tô passando calor A toa A toa A toa A toa A toa Eu vim aqui Só parti Não vou falar isso Vai dar merda Isso, Max Olha o L O L safadinho ali Olha o L safadinho Avistei um helicóptero inimigo Avistei um helicóptero inimigo Avistei um helicóptero inimigo Tô vendo o sonoro Até comigo De jeito nenhum Eu vou sair daqui Porra Porra Ah, vai tomar no seu cu Filha da puta E xinga do caralho Ah, enfia esse xinga no seu cu Filha da puta Ah, eu vou mandar mensagem pra ele Enfia esse xinga no seu cu Filha de uma puta Arrombado Eu mando mesmo Tô nem aí que é gringo Vai, coloca no... Eu tô sem xbox live Como assim, velho Porra Tô estressado, velho Tomar no cu, velho Ah, tomar no cu O cara, mano Ah não, velho Muito abusado, velho Tô ali Será que o Ale... Caralho, ainda entro na porra do... Do outro... Gordo Filha da puta O Ale tá ali E aí, Ale Tu caiu? Caí da live Olha, tá acredito que o Filha da Pusa usou o xinga pra me matar esse lixo, velho? Só porque eu matei ele É um arrombado, filha de uma puta e sem mãe Tem um helicóptero, inimigo Ataque e seu objetivo Boa, Marco Olha o cara atrás de você Vai tentar desnovar Preciso que vocês ataque e essa marisa Ah, é o Guilherme, velho Não sei quem é esse Guilherme, mas... Ele voa Uh, 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 uh Tchau Olha, tem um barcão aí, velho Ah, não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Ah, não, velho Vou voltar pra base É 2L, velho Ah, não acredito Nossa, Marcos, eu tô sem reparo, velho De boa, velho Eu dou conta, velho Desce bem perto Eu tô com RPG Mirada nele Ih O cara me... Ah, mentira, cara Mentira O que o cara fez disso? Filha da mãe tá de rap, cara Esse filha da puta que usou Shinga, velho E o Shinga tá vendo só a porra da parede Eu tenho com certeza, velho Eu tenho com certeza, velho Deixa eu nascer, mamãe Deixa eu nascer, mamãe Então levanta, levanta Toma, que tá a hora Temos 5 pessoas assistindo 4, hein Não sei, não sei Ah, derro de disco, Marcos Sério, velho Sério Sério Puta que pariu Tu quer jogar outro jogo ou quer continuar? Dá, vou continuar, velho Valeu, velho Deixa eu tirar o TD aqui pra limpar Nossa porra Ai, ai Ai, 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 ai Pega suco lá, Marcos Não, tô jogando Tá bom, sim Tá bom, sim Tá bom, sim Não posso perder, não posso tomar Eu acho que é a loka Não posso perder, não posso tomar Acho que é a loka Ei, JB Oi Oi Vai a gente ocupar com nós? Com nós Bom, daqui a pouco eu tô aí Só vou jogar um pouco aqui do... Cara, nem vim que tinha gente na cal, velho Cê é louco E aí, JB Tá É amigo e é daqui do comando 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 de VTA? VTA É, do... é, FAMI Vivo avistado Eu já mando papo com ela Caralho, mano Esses negros tão de Rato Não é possível não, ali Tem mais o que fazer, tá? Os negros estão de raca, não é possível, não é possível não, velho, não é possível não, velho, os caras estão indo para a área redista, velho, não tá morrendo não, não vai morrer para fora do mapa não, filha da puta Pode deixar esses dois para cá, porque eu vou detonar eles, então é que fazem ali, quando você vai ver, não tem mais nada Tá foda, velho, os barcos estão me perseguindo, velho, não dá não Enche, enche mais aí pra mim Acabamos o trajetado, né? O varão, o varão O varão O zão você deixa lá na escatia e depois que ele vai ali Vamos ativar O varão Tenei ele na B, velho, nem vou arriscar O cara com o nosso eco, o barco travado na eco, o cara não tem a maioridade de matar Fala sério, cara Saco Oi Já vou Tem dois L ali Dois barcos ali Que tá me fodendo muito Eu tô com reparo E aí Atingido Boa na co... Tá com o Stinger? Não, é ele. É, Stinger sim. Olha eu pulando lá da nós, debaixo do trem. Horário, meu. Pessoal que tá vendo a live, vai ter uma live na Twitch, velho. Eu tô deixando aqui o link embaixo aqui. Porque vai ter live na Twitch, velho. Eu vou acabar essa live daqui a pouco, vou começar a live na Twitch. Então, quem não viu a live do YouTube, vai perder a live da Twitch. Então, é isso que eu falo. Só isso que eu falo. A Letícia não falou que ia sair, cadê ela? Não saiu. Temos duas pessoas vendo a live, velho. Cada lá, só duas agora. Na verdade, pessoal, eu vou fechar essa live. Eu já abri a live da Twitch, porque a Twitch tá um pouco melhor. Então, tá tirando menos lag. Tá me dando menos lag, quer dizer. Então, eu vou fechar essa live aqui e vou abrir uma logo em seguida, mas lá na Twitch. Então, é nóis aí, pessoal. Tchau.